O restaurant é usando essa pizza de carbonara tão bem feita que até pinga a jama mole. Mais uma vez um review do Mama Jama, porque eles estão cheios de novidades. Começando com essa cortesia, que é um pão e um azeite feito na casa, muito gostosinho. Eles têm várias opções de vinho, mas eu fui no clássico Pinot Gris, o meu favorito. Brusqueta de gorgonzola e mel, e se você vier comentar que eu tô pronunciando errado, eu vou mandar você jogar no Google. Se você gosta de gorgonzola, esse é o seu prato, porque é super forte e o doce do mel dá uma mistura perfeita. Em homenagem ao Dia das Mulheres, a Mama Jama se uniu a Granado pra fazer essa pizza de ricota e melanzane com peixe de rúcula maravilhosa. Mas vocês já sabem que nos meus reviews sempre tem a estrela do show. Pedimos meio a meio Mama Quaresma, que vem com queijo de cabra, azeitona, mussarela, e é super gostosinha. Mas essa de carbonara, com essa gema mole pingando, pancheta, realmente o gosto ficou igual a um carbonara. E a cereja do bolo foi esse brownie com sorvete de creme e nutella e doce de leite. Vou ter que dar um 10 de 10. Impecável. Então, vamos lá.